A judoca do Benfica Telma Monteiro esteve na Universidade Europeia e participou na segunda tertúlia de atletas olímpicos. O evento teve como objetivo principal dar a conhecer aos estudantes da Universidade Europeia como é feita a preparação para os Jogos Olímpicos, uma iniciativa importante na opinião de Telma Monteiro. Falámos de alguns temas bastante importantes. Obviamente que falar não chega, não é preciso que estas ideias depois sejam postas em prática, mas é sempre bom partilharmos a informação que temos, a opinião que cada um tem, até porque estavam vários elementos presentes. O vice-presidente da Associação de Atletas Olímpicos, o representante do Comitê Olímpico de Portugal, a diretora do projeto olímpico do Benfica Ana Oliveira, os atletas. Portanto, estavam vários intervenientes, obviamente cada um tem algo a dizer e aquilo que todos juntos dizem é que importa para fazer depois a diferença na parte prática. A tertúlia foi uma ideia da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal em parceria com a Universidade Europeia. Para as entidades envolvidas esta foi uma boa forma de desmistificar algumas ideias sobre os atletas que competem ao mais alto nível. Nós, com a licenciatura em gestão de desporto que lançámos este ano, achámos que era o momento ideal para trazer esta temática do desporto para a semana temática dos alunos. Esta é uma semana feita por alunos, para os alunos, trazendo o mercado até à Universidade. A ideia é, primeiro, promover proximidades. A proximidade da Universidade ao campo do desporto, a ideia de que o desporto tem imensas potencialidades desde a prática até à carreira do desporto, há profissões do desporto que podem ser desenvolvidas e nós estamos num espaço privilegiado que é a Universidade como agente de ensino e formador de competências profissionais. Uma forma diferente de conhecer a vida de uma das atletas mais prestigiadas de Portugal. era isto deixe-lhe ainda em frente